Hoje eu estou aqui com a Daiane, a Jaqueline e a Ieza, que são alunas aqui do Campo Santa Helena e que vão falar um pouquinho hoje pra gente como é que foi a experiência delas participando do projeto Rondon. Ele foi um projeto que teve a seleção no ano passado e agora em janeiro, né, do finalzinho de janeiro ao comecinho de fevereiro, elas estiveram na cidade de Tomar do Geru, interior do Sergipe, participando dessas ações. Então, primeiro, bom dia, tá? Muito obrigada por aceitarem participar, por aceitarem conversar um pouquinho comigo. Eu queria que vocês começassem se apresentando, uma de cada vez o nome, né, de qual curso que é, qual período que tá, ou se já tá finalizando. Bom dia, eu sou a Daiane Luisa Imes, eu tenho 21 anos e sou de Missal, no Paraná. Atualmente eu tô cursando o quarto ano de agronomia na UTFPS Santa Helena. Bom dia, eu me chamo Jaqueline, eu sou do estado do Pará, né, do Norte, e eu finalizei agora o curso de Biologia, vou receber meu diploma agora, agora dia 8 de março, e já passei direto pro mestrado na área de sustentabilidade na educação ambiental. Meu nome é Iéssica Trinque, eu tenho 22 anos, sou do Noroeste do Paraná, e atualmente estou cursando o quarto ano de agronomia. Como que vocês conheceram o projeto Rondon, né, e o que que motivou vocês, o que que causou esse primeiro interesse em querer participar? Eu conheci o projeto através de um e-mail que eu recebi da faculdade, eu não conhecia antes, não sabia da existência, e eu achei muito interessante, tanto pelo objetivo do projeto, tanto pelo, também a situação que era de tornar um conhecimento fora, né, do ambiente escolar que é universitário que a gente convive agora. E o que me motivou aí foi que eu já tinha um sonho de sair, de estudar fora, fazer algo diferente. Então, quando surgiu essa oportunidade de ir pela faculdade, eu achei incrível e quis participar. Bem, a mesma coisa da Dai, eu também não conheci o projeto Rondon, eu conheci através do e-mail que eles fizeram da faculdade, eles vieram aqui pessoalmente pra demonstrar ali no palco, só que não deu pra mim ir, mas eu consegui me inscrever e consegui passar, porque tem etapas pra ser aprovado. Então, eu consegui ser aprovada na primeira etapa, passamos pela segunda e deu tudo certo, aí eu fui pesquisar mais online, no Google, pra saber o que que era o projeto Rondon. Aí, pelo que eu li lá, eu tive interesse em participar, porque é pra basicamente dar oficinas, e isso a gente já faz na faculdade, então eu queria fazer isso em outro lugar, pra ver se realmente eu estou uma excelente aluna, se aquilo que eu aprendi poder aplicar fora dela. Então, por isso que eu quis participar do projeto Rondon. Então, eu sou do projeto Rondon pelo e-mail também, quando eu li, eu até pensei que fosse ali perto de Santa Helena, quando falou o projeto Rondon, nossa, será que é ali em Marechal? Aí, eu li um pouquinho assim, acima, e aí eu não participei da reunião, não pude participar da reunião que teve, acabei esquecendo. E aí, a Dai reforçou, comentando sobre o projeto, eu falei, amiga, vamos tentar, vamos tentar. E aí, eu pesquisando mais a fundo, aí eu vi que era uma coisa bastante interessante, que agregaria bastante, principalmente por ser nessa parte de voluntariado, e também nessa parte de extensão. E eu sempre quis comigo, assim, conhecer o Brasil, conhecer o mundo afora com a minha profissão, poder levar um pouco do que eu sei. E aí, quando eu vi que a UTF poderia contribuir pra essa vontade, pra esse sonho meu, eu me joguei, assim. Foi bastante experimente o processo em si, bem delicado, bem complexo. E aí, a gente pôde estar passando e indo pra lá. Daiane, como que você descreveria, assim, o projeto Rondon pra alguém que não conhece, que nunca ouviu falar? Como é que você diria que ele é? Uma palavra seria incrível, mas pra descrever o projeto seria algo assim. Eu não sei nem pensar no que falar, porque é tão complexo, é tão... São tantas experiências magníficas que a gente não consegue escrever fácil. Mas foi muito bom, foi muito aprendizado, foi muita experiência nova, foi muito interessante, né? e muito construtivo, tanto pessoal quanto profissional. Então, o projeto, ele foi maravilhoso e pra quem não conhece, é assim, é algo que você vai, você ensina e você aprende. Então, é um conjunto de compartilhamento, de ensinamentos, experiências e vivências. É maravilhoso. Nossa, que legal. Jaque, você começou a falar um pouquinho ali já da seleção, de que ela tem fases e tudo mais. Você pode explicar pra gente como que funciona essa seleção, como é que são escolhidos os alunos que vão participar do projeto? Cada faculdade, ela tem os seus métodos de avaliação. Um caso nosso aqui foi pela faculdade Medianeira, né? Que os professores vieram aqui. A primeira etapa foi através do nosso coeficiente, do nosso rendimento, né? Do nosso currículo escolar, aqui da faculdade. Depois, tu tem que ter, tá numa, se eu não me engano, a partir do quinto semestre, se eu tiver errado, me corrija, meninas, pra poder conseguir. Segunda metade do curso, né? Tem que ter concluído metade já. Sim, sim, sim. Aí o teu rendimento também tem que estar bom. Aí, depois disso, é feito, ele chama todo mundo, reúne, faz algumas dinâmicas, dinâmicas totalmente diferentes, estranhas, pra poder avaliar na questão do nosso psicológico, avaliar nosso temperamento, avaliar tudo, tudo tá sendo avaliado. Aí, depois dessa etapa, é feito entrevistas, pessoalmente mesmo, ele faz perguntas só entre você e o professor ali, na primeira você tá indo junto com o grupo, mas depois é individual. Aí, a partir dessa terceira etapa aí, ou quarta etapa, se não me engano, é que ele define quem que passa e quem não passa. Aí, só que, quem não passou, ainda ele fica na reserva, que pode acontecer algum imprevisto lá, que acaba sendo substituído. Iesa, o que você acha que foi, assim, determinante pra que você tenha sido selecionada? Olha, eu acho que um pouco, assim, que tenha me destacado, entre aspas, é que eles focam muito na parte de convivência. E não frescura, mas, assim, quanto mais adaptado você for, tipo, mais camaleão, vamos dizer assim, mais fácil é pra você conseguir e também ser mais uma aliada, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem, assim, seus objetivos definidos. E quando a gente passou pela última entrevista, que foi com os professores, eles focaram bastante nessa parte, tipo assim, você sabe quando vem grupo, você sabe lidar com gestão de conflito, gestão de pessoas, você é uma pessoa calma, você tem frescura pra comida, então eles focam bastante nessa parte. Daiane, antes da viagem, antes de vocês irem lá pra cidade que vocês foram lá, no seu jipe, em Tomar do Geru, qual que era a sua expectativa com relação ao que você ia encontrar lá? O que você achava, como é que você achava que ia ser antes de ir? O que se confirmou? O que foi totalmente diferente do que você estava esperando? O nosso professor já tinha ido pra lá da viagem precursora, né? Aí ele voltou pra nós e contou como seria, quais são os problemas, os desafios de lá. E eu fui com a expectativa de encontrar um ambiente difícil pra conviver, tanto pela temperatura, que lá é muito diferente, tanto pela ambientação e o local onde a gente ficaria, que seria uma escola, eu nunca tinha ficado alojada em locais assim, então a minha expectativa quanto ao ambiente era que seria complicado, mas no final das contas foi super leve, porque a minha equipe estava muito em harmonia, então a gente, uma dava a mão pra outra. Mas conta pra gente um pouquinho como que era esse alojamento, como que era a questão de banho, como que era a alimentação, era muito diferente a alimentação lá, comida, é muito diferente do que a gente tá habituado aqui no Paraná, porque você não é do Paraná também, então você talvez já tenha passado por essa adaptação quando veio pra cá, né? Mas conta um pouquinho pra gente como que era o alojamento, como é que era o lugar que vocês ficaram. Era um lugar seguro, era confortável, como que era? Nossa, pra nós, a gente foi privilegiado, porque a gente dormiu no ar-condicionado, foi comprado colchões para nós, colchões novos, e tinha água pra tomar banho, um banheiro particular pras meninas, quando divido pros meninos ao alojamento, e também a questão da comida, pra mim já era normal, porque minha família é nordestina, mas pra eles era novidade algumas comidas, por exemplo, a questão do cuscuz, que não é costume aqui do sul, é mais do norte e nordeste, então pra algumas pessoas foi novidade, por exemplo, uma das comidas típicas do Sergipe é comer fava com farinha na mão, que no caso esse sabor aí a Iesa pode nos passar sobre ele. Da fava no coco, eu achei bem diferente, porque primeiro que já ia começar pelos talheres, que não tinha talher, era só um prato, um prato feito de barro, né, Jaque? Um prato feito de barro, até tenho ele ali, depois eu posso até pegar, ele é um prato feito de barro, assim, e aí tem um pequenininho, como se fosse um pirizinho, e aí nesse prato a gente colocava o feijão de fava, né, só o feijão mesmo, só o caroço, e aí a gente colocava bastante farinha, bastante farinha, aí a gente tinha que ir com a mão, sabe, meio que formar uma bolinha assim, e no outro pratinho pequenininho a gente colocava o molho do feijão com um pouco de pimenta, aí o prefeito ali ensinou, né, ele ficava lá fazendo bolinho, maçando bolinho, aí dava uma chuchada assim no molho com a pimenta e aí a gente comia, aí assim, eu achei que como ele sabia que muitas pessoas talvez não iriam se adaptar ou não iriam gostar, pediu o pessoal fazer frango, outras coisas em casa a galera não quisesse experimentar, ou quisesse tentar pra, mas é bem gostoso, eu não achei ruim não, eu amei, eu repeti umas duas vezes, chega a barriga ficou desse tamanho assim, de tanta farinha. Como que foi, agora falando um pouquinho já sobre as oficinas que vocês deram, como é que foi essa troca, essa experiência de conversar com as pessoas da comunidade lá, de conhecer eles, uma realidade, uma situação totalmente diferente da que você vive aqui, e o que que isso impactou na visão que você tinha do Brasil, na sua perspectiva aqui do país? teve algum impacto? Nossa, teve muito impacto, até que a gente tava conversando com o Marlos, ele agradeceu a gente, por sair daqui do Sul, e ir lá pro Nordeste conhecer uma realidade totalmente diferente, e se disponibilizar pra agregar um pouco, né, e uma coisa que eu sempre começava a falar nas oficinas que eu dei, acredito que a Daia também, é que eu não tava ali pra ensinar o que era certo e o que era errado, que tava ali todo mundo pra gente construir um conhecimento em cima da realidade deles, passar um pouco algumas informações e também ter uma troca de experiência, sabe, e aí lá foi totalmente diferente, sim, as pessoas, produtores, o meu contato foi bem maior com o produtor, muito específico no meu público, e o pessoal, assim, sempre muito atencioso, sempre muito querido, sempre bem dispostos a aprender, sabe, e teve oficina, minha oficina cargo, assim, que foi a que eu mais dei, foi de maracujá, e essa oficina teve um dia, se foi a última, se eu não me engano, foi mais de 20 rapazes, só tinha homem nessa oficina, e chegou um momento assim que eu falei, meu Deus, eu acho que agora o negócio vai pesar, eu achei que eu ia ser testada, alguma coisa do tipo, e não, foi totalmente contrário, o pessoal me abraçou, assim, eles vinham com dúvidas bastante específicas, eles vinham bastante interessados, e hoje aqui em casa, eu olhando as fotos, os vídeos que a gente fez durante as oficinas, deu pra ver que a galera tava o tempo inteiro ali vidrada, e uma coisa que a gente já foi instruída, é que tudo que a gente fala é como se fosse lei, pra eles, porque pra eles a gente tá indo lá com todo o conhecimento, né, com tudo que eles precisam, e às vezes a gente comentava uma coisa assim durante a oficina, e no finalzinho da oficina, o pessoal chegava assim, ah, professora, você comentou que tal coisa, assim, tipo, deu pra ver que ficava gravado na cabeça deles, e aí, pós-troca, né, depois da oficina, eles sentavam pra conversar com a gente, falavam o que fazia lá, o que não dava certo, e foi uma experiência, assim, muito engrandecedora, assim, eu gosto bastante da parte da extensão rural, e essa experiência contribuiu bastante pra que eu soubesse se era isso ou não que eu queria, isso reforçou que é algo que eu gostaria muito, e lá, diferente do sul, aqui, até mesmo, questão de assistência técnica tem peso, lá, todo lugar que eu ia, antes de começar a falar qualquer coisa, eu perguntava, se tinha acompanhamento técnico, se tinha alguém ali que pudesse passar informações pra eles, e lá, assistência técnica era inexistente, então, todo mundo que tava ali era pra aprender comigo, com a Dai, com a Jack, sabe, e quando a gente perguntava alguma coisa, ou quando eles falavam assim, ah, eu faço de tal jeito, porque eu vi no YouTube, então assim, a fonte de informação deles, ou era o vizinho, ou era o YouTube, e aí muitas coisas que a gente passava, por mais simples que pra gente aqui, do Paraná, apareça, pra eles não, teve uma turma que a gente tava falando sobre maracujá, o pessoal não sabia o que era poda, e eu fiquei tipo, poda no maracujá é o básico, sabe, a gente faz sem mesmo ver o que tá fazendo de tão automático que é, e aí assim, explicar o que é poda, explicar como que funciona a poda, explicar por que que a gente tem que fazer a poda, de acordo com a fisiologia da planta, encantava eles, dava pra ver que encantava, então cada informaçãozinha assim, pequena, desde a gente fazer uma armadilha natural, que foi uma das outras oficinas que eu dei, tanto pra explicar o que é poda, explicar como funciona a apresentação, pra eles foi uma coisa assim, incrível, incrível mesmo, então foi uma experiência assim, muito boa, até que você pediu pra Daia, né, pergunta aqui, como ela falaria pra uma pessoa que não sabe, é, não tem como explicar o que é o Rondon, assim, a gente foi lá com muito, com muito desejo assim, de conhecer, de ajudar e tal, e acredito que as nossas expectativas assim, foram superadas, a gente voltou com o sentimento de muita realização, com assim, a cabeça bastante cheia, o coração cheio de emoções, e a galera pegou o Instagram nosso, pegou o contato, manda foto, manda vídeo, e eles fazem questão de falar, você mudou muita coisa que eu penso, eu vou levar seus ensinamentos pra vida, são coisas assim que não tem preço, não tem preço mesmo, é algo assim que chega e arrepia, chega e arrepia, assim, até de tão incrível, sensacional que é essa experiência, tanto que a gente tava até conversando entre a gente, a gente queria muito passar pra quem tivesse interesse, porque os próximos, as próximas operações, eles, o Marlos, eles vai continuar, né, fazendo o processo de Santeleno, e a gente, assim, passar aqui, tentar arrepiar um pouquinho o pessoal, os alunos, pra ver que é algo, assim, muito bacana de se viver, é uma experiência impagável. só pra esclarecer aqui, o professor Marlos, que é o coordenador, ele é lá da UTF-PR de Medianeira, do campus Medianeira, e a inscrição, né, pra participação da UTF-PR foi feita como Oeste, né, então são os campos do Oeste, Medianeira, Santa Helena e Toledo, e aí a seleção é feita entre os alunos desses três campos, pra selecionar quem vai participar, né, e aqui de Santa Helena, daí foram essas três alunas que nos representaram. O que que você mais aprendeu com as pessoas que você atendeu nas oficinas? Que conhecimento nenhum é limitante, porque eu aprendi muito com eles no fato de que adaptam muitas coisas. Lá, eu cheguei lá e tinha planta plantada na areia, que que pra mim isso era, meu Deus, como assim, que aqui a gente planta na argila, né, que aqui é terra vermelha, e eles conseguiam adaptar a situação deles. Plantações, que nem eu, dei oficina sobre enxerto, né, tanto de frutíferas quanto floríferas. As flores, eles plantavam assim, na areia, coisa que aqui, se a gente planta no nosso clima aqui, não vinga, não vem, e lá vem. Eu achei isso incrível. Aprendi muito, muitas outras formas de adaptar o enxerto que eu não conhecia, que os livros não me ensinaram, que as aulas não me mostraram, e que eles praticam há gerações forma de fazer o enxerto. Lá, eles não chamam de enxerto, eles chamam de vacina. Eles fazem vacina nas plantas. Eu achei incrível, são, foram muitos aprendizados, assim, não formais, sabe? E que eu vou levar pra minha vida, porque são ensinamentos curiosos, são algumas coisas, assim, que a gente não tem aqui, nunca vai ter aqui, porque a nossa situação aqui é muito diferente da deles lá. Então, ter vivido isso me ensinou muitas coisas, muitas coisas, muito além do profissional, muito. O que que organizar essas oficinas, você acha que contribuiu pra você com o seu aprendizado ali dos conhecimentos específicos mesmo, que estavam sendo passados ali na oficina? Sim, sim. Foi necessário que todos nós fizessem planejamento das oficinas. No meu caso, foi mais fácil porque a gente aprendi pra aprendiz na licenciatura. Já eles são bacharel, então, eles tiveram que aprender como planejar. Então, foi necessário pra gente saber certinho o que fazer, só que teve situações que nós tivemos que improvisar, porque não tinha, tinha escola que não existia slide, escola mais carente, que não tinha equipamentos ali pra gente, então, a gente teve que ter adaptações, ou seja, você teve que usar o teu conhecimento e também teve que aprender ali de forma espontânea o que fazer. Aí, uma das formas que eu fazia lá no início, como eu não conhecia a comunidade, eles não me conheciam, eu era uma pessoa estranha, eu fazia dinâmicas no início. Isso, eu peguei daqui, comecei a fazer dinâmica, que foi uma forma bem legal deles ficarem mais à vontade, tirar ansiedade, e com isso a gente fez a oficina ali num tempo que era o objetivo, que era quatro horas, né? Chegamos a cumprir os quatro horas certinho, às vezes ficava em duas horas e meia, três horas, mas a gente conseguiu mesmo sem o slide. porque a gente fica muito amecer ali do equipamento e tal, mas você, a gente conseguiu perceber que a gente não precisa dele para poder passar o conhecimento, a gente conseguiu fazer isso de forma, da nossa maneira. Então, o planejamento foi essencial, sim, mas também a gente teve que se ater às situações. Então, foi legal por isso também, foi legal para as meninas aprenderem como planejar e eu colocar em prática aquilo que eu aprendi na faculdade. As suas oficinas, elas eram de qual tema? Era o tema sobre o meio ambiente. No meu caso, eu ensinei a fazer aquilo que eu aprendi na faculdade, que a gente faz oficinas aqui na área da biologia, já, para a comunidade, para os alunos, sobre fazer sabão ecológico, a partir do óleo de fritura, só que na garrafa PET. Lá, eles tinham o costume de fazer sabão, porém, num balde grande e usavam outros tipos de ingredientes. Eu apenas utilizei três ingredientes e ensinei a fazer, tanto que teve uma moça que retornou novamente para comprovar que estava dando certo. Aí, ela voltou. Então, eu voltei aqui para dizer, nessa hora, me deu um gelo, falei, Jesus. Mas aí, ela só quis falar que deu certo, que dava mesmo espuma e que era excelente, não ficava óleo e deu tudo certo. Isso foi novidade para eles fazendo a garrafa PET. Ou seja, foi uma forma de ensinar na questão também da reciclagem, na reutilização do óleo e quais são os efeitos colaterais que causam no meio ambiente. E eu também ensinei a fazer tinta a partir de óleo de fritura. E também foi novidades para todos. E também, teve um professor que ele pediu para me ensinar sobre gamificação, que, por sinal, foi a área do meu TCC e é o que eu vou prosseguir no mestrado. E eu ensinei para professores à noite sobre gamificação e deu muita gente e foi bem legal. Eu pude ensinar muito mais daquilo que eu havia planejado, porque a gamificação não estava no planejamento. Tive que fazer lá de última hora e deu tudo certo, porque era o conhecimento que eu já tinha e coloquei em prática. E deu tudo certo. Caso, uma situação que foi marcante para vocês lá, algum caso, alguma situação que aconteceu que vocês acham que seria legal compartilhar aqui? Perrengue. A escola onde a gente estava alojado lá, toda hora ficava, tinha que encher a caixa, tinha que encher a caixa, que a caixa não estava suportando 22 pessoas. Aí teve um dia que a gente tinha que sair para ir na praça, aí acho que ficou eu e a Day, mais alguém, e acabou a água. Aí a gente achou que era água, mas não era água, era a bomba da caixa. Aí a gente teve que tomar banho de baldinha, de canequinha, lá em Tomar no Giru. Outro caso é que, quando a gente estava indo embora para Aracaju, retornando, aí já não estava em ônibus muito bom, o ônibus meio que estava em uma situação meio complicadinha. Aí quando a gente viu que o ônibus estava meio que caindo aos pedaços, não era só ele que estava caindo aos pedaços, não, eram umas malas também que estavam ficando tudo pelo meio da BR, lá onde a gente estava lá. E eu acho que uma situação fora perrengue também que marcou a gente bastante, é que, no meu caso, uma pessoa que, eu acho que eu não vou esquecer, que vai ficar assim no meu coração, foi um rapaz de umas oficinas que eu estava dando, o nome dele é Ronaldo. Ele, se eu não me engano, ele tinha entre 13 e 15 anos e, assim, de tanto adulto ali, tal, produtor que estava ali, ele era o único do assentamento que ele morava que ele estava lá nas oficinas, assim, para pegar o que ele pudesse pegar da oficina para levar para a comunidade que ele estava, para o assentamento que ele estava. Ele sempre se mostrando interessado, assim, sempre se mostrando disposto a aprender e eu tenho certeza que eu não vou esquecer o nome dele, que é Ronaldo e ele foi, assim, bastante querido, por mais que ele era quietinho, eu envolvia ele, assim, nos assuntos e ele era o único jovem, jovem, assim, que estava nas oficinas. O restante era produtor de 35 anos para cima e acho que ele foi uma pessoa, assim, que ficou marcado, assim, no meu coração. A gente teve várias situações, mas sempre tem aquelas pessoas que nos marcam de alguma forma. Por exemplo, eu passei o meu aniversário lá com pessoas estranhas, só que essas pessoas, elas, teve uma aproximação muito rápida, muito intensa. Por exemplo, quando eu dei a minha primeira oficina lá do Sabão, que deu muita gente, tanto de variedade de faixa etária, tanto mulheres adultas como adolescentes e jovens. E dentre essas pessoas que estavam lá, uma se chamava Lily e a outra se chamava Denise. Essas duas adolescentes, jovens, no caso, adolescentes, 16, 17 anos, elas têm muito talento, nossa, muito talento mesmo. E, de alguma forma, eu conquistei elas, não sei como, e elas, no meu aniversário, me deram presentes em uma semana. Em uma semana ali e elas participaram das outras oficinas também. Uma delas fez aqui uma poesia para mim. Isso aqui vai ficar marcado, eu vou botar em um quadro. Foi nossa... Ela fez uma poesia literalmente para mim, uma coisa que eu nunca tinha ganhado na vida. Isso aqui vai ficar marcado. E a outra fez isso aqui para mim também. É que eu e meu marido. Enfim, e tudo isso de uma pessoa que não me conhecia por causa de oficina, de passar conhecimento e por causa, talvez, da personalidade, de uma forma conquistou elas, elas queriam me... Como é que se fala? Recompensar aquilo. E elas vão ficar marcadas para sempre. E uma experiência assim, lá no município que a gente foi, que foi Tomar do Giru, foi primeiro a sensação de acolhimento que a gente teve da cidade em si. O prefeito, ele já foi rondonista, então, um beijo, Balveno, Pedrinho de Balveno. E, cara, ele foi incrível com nós desde o primeiro dia vindo lá receber a gente. Almoçou conosco os compromissos que ele tinha, porque o prefeito, né, ele está sempre ocupado. Ele sempre tinha tempo para nós e questões particulares, assim, eu dei uma oficina para duas professoras aposentadas e elas foram tão fofas, tão queridas. Nossa, que incrível. E elas pegaram meu contato e elas me mandam mensagem todo dia. falar, e aí, Daya, chegou bem? Como é que foi a viagem? Como é que você está? Então, são pessoas, assim, que fizeram parte de uma experiência da minha vida que vão estar para sempre comigo agora, no meu coração e no meu dia a dia também. Então, são diversas experiências marcantes, mas sempre tem aquelas que se destacam, né? Então, o carinho do povo de lá, nossa, derreta o coração. muito obrigada, viu, pela atenção de vocês, por ter vindo dar esses depoimentos, tá? Eu não sei vocês, mas eu espero realmente que toda essa experiência que vocês compartilharam sirva de exemplo tanto para outros alunos que queiram participar das outras edições, né, do projeto Rondon, quanto da extensão de uma maneira geral, né? porque essa experiência que vocês tiveram lá no estado do Sergipe foi única, foi especial para vocês, mas também nós temos projetos de extensão que acontecem aqui em Santa Helena mesmo, né, ou nas cidades da região e que também proporcionam muita coisa muito legal para os alunos que participam, né? E aí